Música 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 Tá quietinho lá em cima da mesa, não precisa mexer. Tá quietinho lá em cima da mesa, não precisa mexer. Tá quietinho lá em cima da mesa, não precisa mexer. Tá quietinho lá em cima da mesa, não precisa mexer. Tá quietinho lá em cima da mesa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.